Música Mas antes eu vou entregar algo aqui de Deus A tarde eu estava orando no meu quarto chorando Jesus me guarda, me cobre com teu sangue Porque falar as coisas que Deus quer às vezes é difícil Não é missionário Receber chave é bom Casa Marmadeira de Jeová Nem todo mundo quer Aí vem pra vigília, eu vou receber, eu vou receber, vai receber sim Mas é isso aqui, ó É a palavra Que alimenta, que fortalece, que fortifica Ai, eu sou de candaraça Basta só um pouquinho É pra dez e mesmo isso é esposo Sabe que esses dias Deus está me inquietando com vocês? Pra orar? Porque tem gente que está incomodada com o silêncio de vocês Não está apostando nada Será, será, será Será nada o que Deus une e ninguém se para Só que tem momentos que Deus precisa esconder Não precisa estar expondo tudo Porque tem alguém do outro lado torcendo contra Está vendo? Não está mais apostando Porque casou sem a direção de Deus Não está mais fazendo Porque calava a candaraça Se Jesus uniu Ninguém vai separar Fica escondidos mesmo Aí fica um monte de crente Prestando a boca pra Satanás Em vez de colocar o pó Ou o rosto Aqui, ó E orar Pra que Deus venha abençoar os casamentos Fica amaldiçoando Quantas maldições vocês também receberam? Cais A minha boca é pra abençoar Da mesma fonte não pode jorrar Água doce, água sagrada Água doce, água sagrada Aí fica alguns meia dúzia Cheios de dedos e interrogações Contra a vida de vocês E está aqui dentro Mas não chore não, minha filha Não chore não Porque foi Deus que uniu Sabe quando vai separar? Na eternidade Nem na eternidade vai separar Então pare de especular a vida do seu irmão Vai se converter Vai entregar sua vida a Jesus De fato de verdade E deixa os outros viver em paz É tanta gente que não tem o que fazer Pra estar falando mal da vida dos outros Do casamento dos outros Quer destruir a sua vida E quer destruir os outros Que Deus uniu Não separa o homem Sossega o teu coração Tapa os ouvidos E deixa falar o que quiser Cadê Ricardo? Eu não conheço esse moço Não vem cá moço Mas eu senti Deus em você, viu? Tu vai dar sete voltas aqui É um mistério de Deus Que Deus mandou fazer com você Sete? Andes? Sete vezes E a igreja estenda as mãos pra cá É um mistério do Pai 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 Deus te chamou moço Pra uma obra fina Pra uma obra fina Nem todo mundo tem que obra fina Mas a obra é fina A obra Quando chegar na sétima Tu para aqui junto de mim Você não pode parar 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 Ainda bem que não tem artistas aqui, viu, Bob? Quem adora a Deus E quem adora a Deus Entende o mistério do Pai Entende o mistério do Pai Entende o mistério do Pai Sim, 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 sim Sim Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Aleluia Aí Jesus mandava dizer a ele assim Diga ao meu filho Que as nações esperam Este pacto também Aí Jesus dizia Diga pra ele que não é só no Brasil, não O ano de 2023 pra você Vai ser um ano de você chorar Mas ouvia nas tuas mãos O passaporte Nas tuas caixas Como Jesus Jesus tá dizendo que este ano Vai te dar o passaporte Tem alguém que vai financiar tudo pra você Não se assuste Quando alguém te procurar Jesus mandou eu te procurar Jesus mandou eu te procurar Sabe por que, moço? Tem muita gente que faz a obra pastora Pra se aparecer Pra se amostrar Pra ganhar seguidores Pra ganhar status Mas nada disso Comove a Deus Sabe o que é que chama a atenção de Deus? Um coração quebrantado e contrito O Senhor não despreza Um coração quebrantado e contrito O Senhor não despreza Tu vai sair daqui hoje Tu não deu? Tu vai receber O passaporte não vai parar Eu sou o teu patrocinador E eu derramo hoje sobre ti Ai, ai, ai O abração da brada do meu, hein Porque quando eu mandei Eu vou dar sete votos São sete países Que irá pisar Que irá pisar Que irá pisar Sete Argentina Itália A França A Bélgica E o Japão Ei Vou te tratar todinho Vou te limpar todinho Descente o pedacala Não te orar na câmera Porque ainda este ano Vai te surpreender Te prepara Porque vai ter carro Novo Não é velho não, viu? É novo Mas como? Papai vai te dar Porque teu coração Não está nas coisas da terra Mas está nas coisas do outro E diz o Senhor Prepara as malas O passaporte está chegando E continua simples Eu quero água Porque eu vou fazer uma simbologia Que Jesus mandou A vigília hoje é diferente Quem quiser Que é greia Esse aí é o preço que eu pago E eu tenho que fazer o que papai Tem um mistério nessa água Na cabeça Livro de segunda reis O projeto foi Deus Que colocou no seu coração Aleluia Porque as vezes bate a dúvida Será que foi Deus? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ampliar? Será que eu vou levantar? O que é que eu vou levantar?